Você sabe que existe o direito à cultura, mas você sabe como é que ele é efetivado? Pra isso, a gente trouxe aqui o Rodrigo Retka, que é arte historiador e professor e tem um canal no YouTube chamado Arte de Segunda pra falar um pouco com a gente sobre isso. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. É isso, eu que agradeço. Um prazer. Queria que você se apresentasse pro pessoal. Tá. Então, galera, eu sou o Rodrigo Retka. Eu tenho um canal, como o Pedro falou, chamado Arte de Segunda. E no Arte de Segunda eu falo sobre arte toda segunda-feira. Então, eu gosto de trazer uma aproximação entre arte e vida, assim, como metáforas, simbologias e até mesmo um estudo de arte, mas de maneira fácil pra que todo mundo possa acessar, sabe? Ah, ótimo. Então, você não precisa ser historiador da arte pra assistir o seu canal. Não, sei lá. Eu até fico assim, meio que quando os historiadores da arte vão ver, eles vão achar que, sei lá, eu sou meio superficial, ou sei lá, esse cara não se aprofunda tanto. Eu gosto que todo mundo entenda, sabe? Então, eu gosto de pegar na mão, explicando o básico. Às vezes a gente se aprofunda mais em questões filosóficas, mas eu gosto dessa acessibilidade da arte. Gente, é ótimo. Eu assisto, particularmente. E a gente tava junto no YouTube Next Up. Então, é de muita qualidade. Rodrigo, a Constituição de 88, ela tem uma parte reservada especialmente pra cultura. E na história brasileira, a gente sabe que com os povos originários, a diáspora africana, a colonização portuguesa e as outras sociedades todas que formaram o nosso povo, a nossa história, a gente sabe que tem muita riqueza, né? Como é que isso se expressa na arte? Então, a arte brasileira é extremamente diversa, mas nem todos têm acesso à arte e cultura no Brasil. Então, a gente tem lá essa obrigação do Estado de ofertar e oferecer aparelhos culturais, exposições, museu, teatro, música para a população. Essa cultura deveria retornar para a população de alguma forma. Afinal, a população banco-estado, então, seria a obrigação do Estado manter o acesso a essas instituições da população. Mas a gente não vê isso na prática acontecendo realmente. A gente, quando pensa em ensino da arte, a gente tem a LDB e dentro da LDB tem os PCNs, os Parâmetros Nacionais Curriculares, que, pelo menos nos últimos tempos, ele começou a dar uma atenção maior para a história negra, por exemplo, no Brasil. Porque, antigamente, nesses parâmetros nacionais, não nos parâmetros, mas nas escolas, se ignorava completamente a existência de uma cultura negra no país. Por questão de racismo e tudo mais. Se ignorava uma presença indígena na cultura brasileira. Ignorância, racismo, até visão elitista da sociedade, que o europeu era melhor e trouxe o avanço para o índio. Todos esses preconceitos que a gente sabe que existem. Eles não eram previstos dentro do ensino. Quando a gente começou a ter um parâmetro nacional curricular que falava que isso deveria ser incluído, pelo menos agora, quando você tem artes na escola, a escola é obrigada a tocar em algum momento sobre o que é arte indígena, a tocar em algum momento sobre o que é arte africana, a entender uma história da arte não mais eurocentrada, uma coisa eurocentrista que só vai dar valor à Europa. Mas entendendo que a formação brasileira, ela tem uma parte que é europeia, sim, da colonização, mas entendendo que ela também tem essa diáspora negra, que tem uma cultura africana muito forte no Brasil, tem toda a história dos povos originários, que não pode ser apagada. A gente não pode apagar e esquecer que existiam índios aqui no Brasil. Índios é esse termo que o europeu, inclusive, trouxe. Eu prefiro muito mais o termo povos originários, porque eles eram originários daqui. Isso é muito importante mesmo, né? Porque se você não sabe, se você não é ensinado ou ensinada que essa história existe, é como se ela não existisse. Um povo sem memória, na verdade, não sabe das suas próprias origens, né? Não sabe nem para onde vai, né? Com certeza. E isso diz muito da lei, inclusive, porque o artigo 16, parágrafo 1º da Constituição, diz que o poder público tem que proteger e incentivar o patrimônio cultural brasileiro. O poder público faz isso de diversas formas, seja por tombamento, seja desapropriação. Eu queria saber de você que está circulando nesse meio da arte, como é que isso pode ser efetivado, assim? Eu sei que eu tenho direito à cultura, mas como é que eu tenho acesso a esse direito? Aí que a gente entra num grande problema que a gente vive no Brasil, né? Que nem eu tinha falado pra você antes. A gente tem essa prerrogativa do Estado de oferecer a cultura. Mas ela fica ali até a página 2 só. Porque o que a gente vê é uma elitização da arte de uma maneira que não deveria acontecer no país. Porque a gente colocou a arte como uma coisa de uma classe economicamente mais abastada e todos os aparelhos de arte parecem que são voltados pra essa classe. Parece que quem é mais pobre não pode acessar esses espaços artísticos. Existe essa impressão de que a arte é só pra quem tem grana. Isso é um grande problema. Isso daí criou um estado místico em torno da arte que parece que ela não é acessível a ninguém. Eu tenho museus, eu tenho espaços culturais, eu tenho bibliotecas. Só que as pessoas não ocupam esses espaços. Porque elas são ensinadas desde novas que elas não devem ocupar aquele espaço. Porque aquele espaço ali é do branco, classe média, mora numa região X da cidade. E às vezes o cara trabalha a vida inteira dentro do centro da cidade, que é repleto de museus, e ele não tem coragem de entrar nessas instituições. A cultura não é valorizada a ponto do cara que mora na periferia conseguir ver a importância que ela tem dentro da sociedade. Ele não consegue entender aquilo ali como um espaço que é dele, que deve ser apropriado por ele. Às vezes o cidadão trabalha a vida inteira no centro da cidade, que é repleto de museus, mas ele não tem coragem de entrar no museu. Porque é taxado com aquela mística de que a arte é uma coisa da elite, é uma coisa de quem tem grana. E eu não acho que esse problema é um problema da arte em si, sabe? Eu acho que a arte é uma coisa que é pra todo mundo e deve ser pra todo mundo. Deveria ser democrática. Mas a gente tem uma educação que ela extremamente falha quando ela parece que cria barreiras entre as pessoas e os bens culturais, ao invés de aproximar as pessoas desses bens culturais. As pessoas deveriam tomar esses lugares, tomar esses espaços, entender que elas estão pagando por aquilo ali. Ou o dinheiro do meu imposto sustenta um museu público. Aquilo ali é meu também. Faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Mas a gente não consegue dar conta de mostrar pras pessoas que elas têm que estar ali, que elas têm que ser incluídas naquele debate, naquele espaço. Por mais que a gente tenha ali nos PCNs toda essa obrigatoriedade de ensinar as culturas originárias do Brasil, a cultura africana, eu ainda tenho uma série de problemáticas sociais que não são supridas pelo Estado que afastam essas pessoas desses lugares. Tem um movimento muito forte hoje em dia? Tem, mas muitas de ocupação da arte, né, pra outras pessoas tem. Mas essas pessoas, às vezes, elas até evitam o museu, evitam o espaço institucional, porque o espaço institucional, por ele representar essa questão opressiva do Estado, não se enquadra com o discurso que essas pessoas têm. Elas preferem uma arte mais marginal, uma arte mais da rua, uma arte que pega esse espaço da cidade que ela vive, sabe? É, às vezes não é nem questão de falta de educação ou falta de recurso financeiro. Eu já conheci muita gente que era muito isso, assim, ah, eu não sei o que eu vou fazer no museu porque eu não vou entender. E não é exatamente isso, né? Primeiro que a arte é muito sentimento. Você tem que sentir, você tem que apreciar. Você me fala se eu falo alguma coisa errada. Não, tá, vai, tá indo. Você tem que sentir aquilo dali. E a arte também é uma forma de educação. Tipo, você vai pro museu exatamente pra você ter essa educação estética. Então, se você vai numa exposição dos impressionistas ou então do Egito Antigo, que tá tendo aqui no CCBB, aqui no Rio de Janeiro, você começa a entender que é diferente, né? Existem expressões artísticas ao longo do tempo, ao longo dos povos, ao longo do espaço. E se você não vai, se você não faz esse movimento, é como se não existisse. Assim como na educação, se na sala de aula você não debate arte africana, você não debate arte dos povos originários, se você não vai pros espaços, é como se os espaços não tivessem utilidade. Aham. Né? É que muitas vezes essa nossa lógica de produção, sabe? A gente tem que produzir o tempo todo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer isso, a gente tem que ganhar dinheiro pra comprar nossa comida, pra isso, pra aquilo, a gente vive sempre na lógica do por que fazer isso, sabe? A gente não vive a lógica do viver isso. E a arte, ela é muito a lógica do viver aquilo. Eu não escuto uma música assim, pensando, nossa, eu vou escutar essa música aqui porque ela vai liberar determinadas substâncias no meu cérebro, eu sentirei tal coisa, não é assim que funciona. Você ouve a música porque você quer sentir prazer, você ouve a música porque você quer, sei lá, acessar um sentimento, uma ideia, sentir, né? Estar ali com ela. E a gente vive tanto nessa lógica de justificativa das coisas que a gente esquece da lógica do viver as coisas, experimentar as coisas, do sentir as coisas. E é por isso que a gente às vezes vai num museu, vai ver um filme, vai ouvir uma música, vai acessar a arte, né? É verdade. Fiquei tocado agora. Pra finalizar, nós temos os artigos 215 e 216 da Constituição que falam que o Estado ele precisa promover e incentivar a arte no Brasil. A gente sabe que tem algumas leis, tipo a Lei Rouanet, que são super importantes, mas que dos últimos anos pra cá, especialmente a partir de 2015, com corte de verbas e desde o ano de 2019, especialmente com um governo que não vê sentido na arte e diz que a arte ela tem que ser seletiva, algumas artes valem, outras artes não valem, a gente tá vendo um ataque direto à classe artística no Brasil. Eu queria saber como é que você vê isso e quais são os riscos da gente não ter editais incentivando, não ter realmente financiamento público pra promoção da arte. Como é que isso pode afetar a cidadania? Então, deixa eu até me arrumar no sofá. É uma outra complicada. É extremamente complicado quando o Estado, ele se coloca a não ser favorável, o Estado não ser favorável à arte. Porque isso tá previsto na lei. Deveria ser obrigação do Executivo prezar pela lei que rege o país. É o começo. Segundo, a demonização da Lei Rouanet. Eu acho extremamente complicado porque a Lei Rouanet é uma lei que eu critico muito e muita gente da arte critica por ser uma lei extremamente liberal. É uma lei muito liberal. Ela tem uma série de prerrogativas e de contrapartidas que tem que ser oferecidas pelos produtores culturais. O jeito que é arrecadado o dinheiro pela Lei Rouanet ele segue muito a lógica do quem tem mais popularidade ou quem é maior vai conseguir mais. Então, é uma lei que foi feita lá no começo dos anos 90 pensando em liberalizar a cultura brasileira. É uma lei que tem em vários outros países com outros nomes obviamente. E é muito louco a gente falar que não deveria existir um auxílio público à cultura no Brasil. Os Estados Unidos eles, os Estados dos Estados Unidos eles fazem concorrência para ver quem vai receber tal exposição para quem vai gravar tal filme. É uma loucura. Existe concorrência entre os Estados. E aqui no Brasil a gente quer acabar com essa concorrência. acabar com essa indústria como se ela não produzisse nenhum emprego. Como se o Brasil ele tivesse assim não precisamos de empregos no Brasil. A gente está muito bem do jeito que a gente está. A gente não tem 13 milhões de desempregados. Está tudo tranquilão. E a gente está negando empregos porque a indústria cultural ela é muito forte. Música, show, cinema, produção audiovisual gente move milhões no Brasil. As pessoas elas ganham a vida fazendo isso. Livros exposições todo mundo olha só o museu olha quantas pessoas trabalham dentro do museu para manter aquilo ali vivo. Restauradores as pessoas ignoram completamente todo aparato que existe econômico dentro da arte com essa justificativa ah eu não vou gastar meu dinheiro com isso não é gastar e investir. Você não está gastando dinheiro com aquilo. O dinheiro gasto entre aspas com a cultura na verdade ele é investimento. Você recebe aquilo de volta. O museu nacional ardendo em chamas por falta de recurso não foi má administração de recursos foram cortes suscetíveis que foi levando o negócio a um estágio crítico que levou a destruição de um patrimônio que agora é irreparável. Agora não vai ter dinheiro que a gente gaste lá para reconstruir aquilo não vai ter doação que a Alemanha mande para o Brasil tentando ajudar a reconstruir o museu que não vai reconstruir. São coisas da nossa história que a gente está perdendo são coisas da nossa história que a gente está pagando numa lógica que não faz sentido. A economia não faz sentido quando você olha para a economia. Você pode olhar cada real investido na Lei Rouanet ele volta em 3 sabe? Porque é um investimento de grana. Ah, eu não vou investir no museu blá 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 blá. Cara, o mercado de arte ele movimenta milhões. Ignorar todo esse dinheiro é ignorar imposto que vai entrar para dentro do país. Sabe? Então é uma lógica que ela não se sustenta em nenhum argumento. Se você olha para qualquer país desenvolvido eles têm aparatos de manutenção da cultura tem museus extremamente modernos e bem conservados porque eles sabem o quanto aquilo ali vale. Se a gente continuar ignorando o quanto essas questões valem e o quanto elas são importantes para a vida das pessoas a gente está não só cometendo um crime um executivo por exemplo o executivo não está só cometendo um crime contra a própria legislação do país que prevê que ele dê atenção com aquilo mas também um crime contra a economia um crime contra o emprego um crime contra as pessoas sabe? E essa lógica que você falou em busca de uma arte verdadeira o que é uma arte verdadeira? Sabe? É muito doido pensar que Hitler tinha um discurso desse da arte verdadeira Hitler criou os salões de arte degenerada para expor os artistas modernos falando que eles eram artistas errados a gente quer ir ao encontro de um discurso nazista não estou entendendo sabe? Eu acho que quando a gente pensa em nazismo se Hitler estava fazendo isso a gente tinha que parar e pensar será que eu quero fazer isso no meu país também? Com certeza Sabe? E me lembrou um vídeo que eu vi da Vivi ouvi que fala muito sobre isso de a arte ela tem um poder assim existem estados da Europa que disputam as exposições porque as pessoas viajam até lá para assistir a Bienal de Veneza que tem um poder político muito forte tem também aqui em São Paulo a gente tem a Bienal de São Paulo e a gente ignora o poder político que a Bienal de São Paulo tem ou então expandindo assim não só arte de museu mas assim novela é arte imagina o tanto de gente que trabalha numa novela que trabalha numa peça de teatro num filme que você assiste a gente aí vem falando novela arte indústria cultural pra galera do preciosismo aí o pessoal que vai debater mas pensando nessas coisas tipo sei lá tudo move muita coisa e aquele filme que você vê despretensiosamente quando você volta do trabalho aquela série isso é arte isso é indústria cultural e isso tem um peso muito grande então se a gente começar a ignorar isso na verdade a gente vai ficar pra trás vai perder a riqueza do debate da diversidade brasileira total vamos viver em trevas sim muito obrigado ai que é isso gente dá uma olhada no vídeo que eu fiz lá no canal do Rodrigo vai estar aqui na descrição se inscreva no canal dele né faz isso me procurem lá no instagram rodrigo retica o Pedro vai deixar escrito aqui como que fala retica no twitter no facebook no youtube arte de segunda eu ainda vou conseguir essa arroba do instagram arte de segunda mas enquanto o dono não libera vai sendo o Rodrigo retica mesmo mas gente sigam lá eu me informo bastante o último vídeo que eu vi dele foi o do Aquila obrigado e vai ter vídeo com o Pedro lá no meu canal então se você quiser ouvir um pouco a gente falando sobre censura o que é censura o que é liberdade de expressão Pedro vai estar lá não responde não responde link na descrição tchau gente obrigado por ter assistido até mais tchau tchau